E aí galera, estamos com o João Paulo, coordenador de eventos da Saga, escola de arte e animação e de jogos aqui de São Paulo. A Saga é uma escola de criação de games e computação gráfica, hoje está sendo considerada uma das maiores do Brasil. Nós temos diversos cursos, nós temos um curso que é o Start, que é o curso de computação gráfica mesmo, para profissionais que estão entrando nessa área de computação digital, onde mexe com vários programas, tipo Illustrator, Photoshop. E temos a parte do Play Game também, que ele é um curso já voltado para a parte de criação de games, tanto para mobile quanto para games em 3D. E aí vocês podem ver que, quem vem aqui no evento do Anime Friends, vai ver que tem uma parte que a galera esculpindo no Clay, ok? Que a escultura sendo Clay, você pode falar melhor, é que ela ajuda a modelar o personagem. Isso, o processo de escultura Clay, ele funciona como um processo de criação do game. Então o aluno quando ele entra na Saga e vai fazer esse curso, ele passa por diversos processos, né? Tem a parte de desenho tradicional, aí a parte de escultura tradicional, onde eles aprendem mais a parte de anatomia também. E isso é muito importante para o desenvolvimento na parte gráfica mesmo, que ele vai mexer com o programa de 3D e animação. E outra coisa bem bacana que a Saga faz aqui na região, é quanto a eventos, ela traz campeonatos e eventos temáticos com games. Você pode falar um pouquinho para a galera o que são esses eventos? Paulo, nosso principal objetivo também hoje é ficar perto da comunidade gamer, né? Que é o nosso público-alvo. E é o nosso público que acompanha também, os nossos trabalhos, os nossos alunos, são gamers. Então, nós realizamos eventos periodicamente com empresas parceiras, como a Blizzard, por exemplo, que nós realizamos eventos em conjunto com eles, que é o BGD, o Blizzard Gamers Day. Nesse tipo de evento, nós realizamos toda a parte de programação. Nós levamos criadores de conteúdo para poder fazer palestra com os visitantes, né? Então, aí tem palestras tipo cenário de jogos para a mulher, hoje que é também um assunto muito comentado. A gente acaba colocando também jogos free to play, que é para quem nunca jogou e quer entrar em contato com aquele game específico, campeonatos, é um dia inteiro só de interação com o público mesmo. Bacana. Então, para quem não veio no evento, como pode conhecer a Saga, os canais de contato da Saga? Nós temos a parte do site, é só entrar no www.saga.art.br. Pode ir no Instagram, na Escola Saga e no Facebook também. Aê, galera! Valeu! Aê, galera!